Outro transtorno que eu quero falar um pouquinho que afeta a aprendizagem é o transtorno de atenção com hiperatividade, o TDAH, que é um transtorno bastante comum, a pessoa apresenta desatenção, hiperatividade e impulsividade, o TDAH geralmente surge na infância e acompanha a pessoa por toda a vida. O diagnóstico geralmente ocorre quando a criança tem cerca de 6 a 12 anos, ou logo após ingressar na escola, estima-se que o TDAH atinge cerca de 3 a 5% das crianças em todo o mundo. Então as pessoas com TDAH, no caso de pessoas com TDAH, o desempenho escolar pode ser inferior ao das outras crianças, mas não é devido à capacidade intelectual, e sim ao seu comportamento hiperativo e desatento, né, então por isso ele não é um transtorno de aprendizagem, mas ele afeta o processo de aprendizagem. E como que é feito o diagnóstico do TDAH? Geralmente os pais ou professores suspeitam do transtorno, né, e procuram a ajuda de um pediatra, e aí avaliando os sintomas e o histórico da criança chega-se a um diagnóstico. O tratamento precoce é fundamental pra melhorar a qualidade de vida de quem tem o TDAH. Ele costuma ser multidisciplinar, né, ou seja, conta com o apoio de diversos especialistas, psicólogos, pediatras, psiquiatras, neuro, né, neurologistas, fonoaudiólogos, e profissionais da área pedagógica, né, e alguns medicamentos podem ser indicados, sim, pra controlar os sintomas. Normalmente a criança toma o medicamento antes de ir pra escola pra ela conseguir focar, né, e ter mais atenção. Os pais também precisam receber orientações pra lidar com a criança com o TDAH, né, elas precisam ser valorizadas, elogiadas e ter a autoestima preservada, porque é muito comum essas pessoas apresentarem depressão.